Olha só galera, mais uma máquina que eu achei aqui, isso aqui é um Viper, antigo pra caramba Olha que tesão, olha aquele escapamento dele, GT500, acho que é um Viper né, olha só o motor dele Magnífico hein, carro antigo assim, chamou mais atenção que um carro novo hein, olha só Muito bonito, totalmente GT500, nossa, olha o coletivo, muito pra caramba, show de bola, um detalhe nas rodas Cara de colecionador hein, muito bonito, show de bola Esse é o original GT500, showb Machinone hein Tchau 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 Tchau